Olá seguidores do canal Brasil Feliz! Bom gente, estamos aqui com mais um vídeo trazendo atualizações da construção da casa do seu Geraldo e Dona Maria. Vejam aí como é que está aqui a frente. Deus preparando aí, a gente vai puxar uma calçada aqui na frente, entendeu? Para poder ficar bem chique, né? Mais do que já está, vejam aí meu povo, muito bonita a frente da casa do seu Geraldo. Portão, janela e vou entrar aqui dentro agora, vou mostrar para vocês o que está faltando e o que a gente já realmente concretizou, entendeu gente? Segunda-feira eu vou estar trazendo um vídeo aí, trazendo esclarecimentos de quanto entrou o nome das pessoas que fizeram as doações, o valor que as pessoas fizeram as doações, se a gente vai continuar a construção ou se vai parar devido o saldo, entendeu? Então, aguarda aí, segunda-feira, não percam, às 7 horas da noite, eu vou trazer um vídeo aí esclarecendo, tá certo? E dando os agradecimentos a cada um que já contribuiu com essa linda obra aqui do seu Geraldo e de Dona Maria, tá bom meu povo? Não percam, segunda-feira eu vou trazer o vídeo aí agradecendo a todos que têm estendido as mãos e têm abençoado essa linda obra, tá bom? Agora eu vou entrar lá dentro e mostrar para vocês o que realmente está faltando dentro da casa. Então veja aí meu povo, ó, primeira aqui na frente, toda rebocadazinha, acabamento da janela, acabamento das portas aí, ó, entendeu? Faltando só fazer uma limpeza nos vidros. Dona Maria já está aqui, fazendo a limpeza. Dona Maria, Deus abençoe. Oi, olha, no final de semana, de domingo para segunda, eu vou estar fazendo o levantamento, dando os agradecimentos a todas as pessoas que já contribuíram, tá certo? Com a construção da casa da senhora. Só o pedreiro essa semana aí é R$ 800, entendeu? O ajudante é R$ 400, tá certo? E a gente já vai ter que mexer lá na vaquinha. A gente estava deixando o dinheiro da vaquinha para ver se a gente comprava alguma cerâmica, alguma coisa que fosse preciso, tá certo? Mas infelizmente o dinheiro que foi feito, as doações através do Pix, já se foram, tá certo? E agora a gente vai entrar na vaquinha para estar acertando com o ajudante, com o pedreiro, tá bom? Então, na segunda-feira eu vou estar trazendo um vídeo, trazendo o nome de cada uma das pessoas que fizeram doações para a casa de vocês e o valor, tá certo? E mostrar também se tem algum valor ainda, se tem algum saldo positivo ou se tem um saldo negativo na conta a respeito do investimento na casa de vocês, tá bom? Tá certo? A senhora está feliz com o resultado até o momento? Poxa, não tem nem comparação, Edmar. Até aqui, onde está a tendência, a gente, às vezes, se não tiver condição de a gente concluir outras coisas, que assim, uma casa sempre tem aquelas outras coisas, vai ter uma calçada, ainda falta a cozinha, falta uma hora de serviço, falta os banheiros, mas mesmo assim, se disser assim, chega assim, ah, não está tendo mais condição. Ajuda que as pessoas me deram, meu Deus, eu só tenho a agradecer a vocês. Vocês já me ajudaram bastante, vocês me tiraram do meio do sol. Tá entendendo? Eu sou uma pessoa muito grata, tá entendendo? Se disser assim, parou pra aqui, isso é uma benção. A minha casa hoje é uma benção, tá entendendo? De Deus, foi uma coisa que Deus, tá entendendo? Deus sabe a questão até onde Ele vai dar pra gente. Então, o que Deus me der, eu recebo de coração, estou feliz, muito feliz. Hoje eu já tenho que ter, meu Deus, minha casa está completa. Se falta algum biquinho, alguma calçadinha, às vezes, alguma coisinha, se alguém tocar no coração e disser assim, eu vou ajudar, vou fazer, porque ainda tem foto, tem os banheiros, né, que não estão equipados, tem a cozinha que não foi. Aqui as necessidades, meu povo, que o pessoal quer fazer, tem que ir no mato, entendeu? Tem que ir na catinga, a verdade é essa. Tem que, assim, ter uma calçada, sempre a casa a gente quer ajeitar, né? Que as pessoas não doarem mais, eu estou agradecida e não desistir não ainda. Eu vou mesmo com minhas poucas condições e pouco avagar, eu vou ajeitar nas outras partes, entendeu? Estou muito agradecida, só em minha casa está coberta, rebocada, toda no piso, uma cerâmica, uma coisa. Se alguém tocar no coração e disser assim, eu vou doar isso pra ela, eu agradeço muito, mas também se não doar, eu agradeço da mesma forma. E o resto das outras coisas, aqui a gente vai vendo o que a gente vai fazendo. E qualquer coisa, a gente dentro de casa mesmo, a gente vai... É, então a gente não puder botar a cerâmica na casa, toda a gente botando uma parte. Verdade. Né? Mas já saí do meio do sol, a minha casa está toda com porta, entendeu? Toda insegurança, graças a Deus, agora eu posso deixar minhas coisas aí, porque antes eu deixava minhas coisas aqui e colocava três cachorros ao redor do muro, do murinho aí, pra poder deixar minhas coisas, né? Não que tivesse, né? Mas a gente tinha nossas coisinhas, pouquinho, né? Tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado, né? Então, hoje aqui eu saio, eu tenho segurança já, graças a Deus. Ontem mesmo começou a chuva, já começou a pingar aqui, a chuva, eu já não tive aquela dor no coração, de pensar, meu Deus, vou molhar tudo, entendeu? Fui dormir em paz, graças a Deus. Então, assim, a paz que Deus está me dando, não tem nem comparação. Agradeço a todas as pessoas que nos ajudaram, que doaram meu pulgão, que doaram minha cama. Hoje eu já dormi um sono, agora tá já, na minha cama. Já dormiu? Oxa, enquanto você estava trabalhando, eu estava lá dentro, dormindo. Então, assim... O sono melhor vai ser agora, à noite, né? É, vamos cansar. Então, assim, irmão, essa benção que Deus me deu, tá entendendo? Eu agradeço muito a Deus, porque não é todos os dias que a gente recebe uma benção dessa. E nem todo mundo, não. Verdade. Deus escolhe, que Deus escolhe. Você foi escolhida, viu, Maria? E eu sou muito grata, primeiramente, a Deus, por Ele ter me escolhido. E ter visto o que eu estava merecendo, tá entendendo? Por ser merecedora dessa benção de Deus. Essa minha casa está uma benção, já. Amém. É, eu agradeço. Eu agradeço a você. Eu agradeço pela compreensão da senhora, entendeu? Pelos agradecimentos da senhora também aos inscritos, tá certo? Porque a maioria das pessoas que ajudam ao canal Brasil Feliz, são pessoas também que as condições são pequenas, entendeu? Mas unindo a força, veja onde a gente chegou. Mas os corações deles são imensos, tá entendendo? É o que importa para Deus, tá entendendo? Mesmo com um pouco, às vezes, pessoas humildes, aqueles que têm, aqueles que não têm, ajudaram. Então, eu agradeço a todos vocês, tá entendendo? Não importa a condição, mas vocês tiveram boa vontade, tiveram um coração bom, que a melhor coisa que o ser humano pode ter é ter Deus no coração, tá entendendo? Verdade. E essas pessoas que me ajudaram, elas estavam com Deus no coração delas, tá entendendo? Por usada por Deus. Então, só tem a agradecer que Deus abençoe vocês todos, tem muitos anos de vida. Muita felicidade a vocês e que multiplico de vocês, né? E eu estou muito feliz. Amém. Tá entendendo? Então, veja aí, gente. Vou mostrar para vocês aí. Hoje foi feito esse serviço aqui, tá certo? De acabamento aqui, ó. A gente pôs aí no ar que estava precisando aqui das caixas de porta. Então, até o momento, não chegou a doação de caixa de porta. Então, gente, eu não poderia deixar aquelas feridas, tá certo? Então, pedi para o pedreiro aqui, está fazendo esse serviço, dando acabamento. Acabamentozinho aqui, tá certo? E veja aí também o fogão da Dona Maria, que está um pouco escuro, que ela colocou um pano ali, ó. Já devido à poeira. Mas a mesa ainda está aqui, gente. Se tiver alguém queira doar uma mesa para a Dona Maria, tá bom? A gente agradece de todo o coração. Seu Givaldo também fez aqui, ó. Acabamento aqui também da porta. Tá certo? E está aqui também fazendo o acabamento da porta do quarto dele aí, ó. Seu Givaldo. Oi, meu filho. Olha. Diga, meu filho. Estamos indo embora. Agora, segunda-feira, eu vou fazer um pronunciamento, um vídeo, agradecendo a todos que contribuíram, tá certo? Com a casa de vocês. Falar o nome de cada um, o valor que cada um fez e falar se tem saldo positivo ou se tem saldo negativo para a continuidade da casa do senhor, tá certo? Se tiver um saldo positivo, a gente vai continuar fazendo alguma coisa. Se tiver saldo negativo, a gente vai aguardar se alguém se manifestar para fazer alguma doação e a gente dá continuidade na casa do senhor. Mas, mediante tudo isso que já aconteceu, eu queria saber do senhor como o senhor se encontra e qual é o grau de gratidão do senhor nesse momento. Meu grau de gratidão é mil, mil vezes mil por cento de tanta gente que me ajudou. Hoje eu me sinto dentro de casa já, tá entendendo? E, enquanto a casa que está desse jeito aqui, eu me sinto feliz também, muito feliz. Amém. Por quê? Porque eu estava dentro de um barraco. Todo dia que choveu eu me molhava, molhava a minha família. Hoje não, hoje eu já não tenho mais essa preocupação, tá entendendo? Não tem banheiro para usar ainda, que o banheiro está sem reboco, está sem fazer o banheiro, está só levantado, não tem nada feito, tá entendendo? No banheiro, não tem fossa, não tem nada. Mas, graças a Deus, já estou embaixo da telha, casa toda rebocada, toda no piso. A vocês, meu povo, do coração grande, do coração de Deus, tudo de bom na vida de vocês. Eu agradeço de coração. Quero agradecer, entregar todos vocês na mão de Deus e que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Tudo de vocês, multiplique muitas vezes. Porque eu fico muito agradecido. Não tem nem como agradecer. Não sei o nome de vocês, mas todos que me ajudaram sabem de quem é que eu estou falando. Eu estou aqui, se eu pudesse, eu iria conhecer cada um de vocês para dar um abraço, de agradecimento. Mas, como eu não posso, Deus vai abraçar vocês, vai dar o agradecimento, vai dar tudo de bom na vida de vocês. Eu estou muito feliz, eu estou chorando. É de alegria, meu povo. Aqui eu falo, é de alegria. Com esse povo bom, com esse povo de Deus que me ajudou. Entendeu? Principalmente esse cabra que chegou aqui. Entendeu? É de mar. Procurou. O que é que está acontecendo? Eu falei, muito sofrimento. A partir desse momento que ele chegou aqui, fez o vídeo e postou. Graças a Deus, no outro dia já chegou feira dentro de casa. No outro dia já começou a chegar material. Nós dê mandamento. Graças a Deus e a vocês, meu povo. Todos. Entendeu? Eu fico agradecido de coração. Veiton, Túlio. Nota 10, meu filho. Está entendendo? Eu fico agradecido mesmo que chega uma hora que eu já não tenho mais nem o que falar, meu povo. Mas, Deus tome de conta. De todos vocês. Eu fico agradecido. Se Deus ajudar, que der para botar a porta aqui, fazer meu banheiro, fazer a fossa. Eu fico agradecido mais ainda. E se não der, eu já estou agradecido. E vocês, Deus tome de conta de todos vocês, meu povo. Amém. Valeu, gente! Olha, meu povo. Vou mostrar aqui também para vocês o banheiro aqui do seu Givaldo. Está feita aqui a encanação. Está certa? A gente comprou as encanações. Está faltando puxar piso. Entendeu? Reboco do banheiro. Está certo? Então, fica aí, meu povo, a critério de vocês. Todos nós sabemos que ninguém tem o direito de construir casa para ninguém. Entendeu? Mas agradecemos pela força que vocês têm nos dado. E se alguém sente no coração de estar continuando ajudando a seu Givaldo nessa construção, a gente agradece de todo o coração. Tá bom? Meu forte abraço. Que Deus vos abençoe. E até o próximo vídeo. Se assim o Criador nos permitir. E até o próximo vídeo.